Música Fala aí galera, tudo beleza? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando aí um desafio que eu fiz com meu irmão para ver quem aguentava mais segurar o movimento ali de flexibilidade de coluna e de perna e a gente vai conversando aí sobre algumas mudanças que eu fiz no canal convido vocês a assistir o último vídeo, esse que está passando na tela aí, chutes do Boica eu peguei uma sequência, refiz aquele primeiro vídeo, eu fiz um vídeo bem antigo só que eu achei que ficou meio fraco quando eu decidi regravar e colocar algumas cenas daquele vídeo e cenas novas, tá? Quebrando telha, fazendo coisas diferentes, movimentos que ficaram faltando naquele vídeo assiste aí, vocês que gostam de tricking, curtem os filmes do Boica, filmes de artes marciais eu gosto muito que essa galera também comente aqui, que tem uma galera do contorcionismo que comenta aqui da capoeira também, mas eu gosto dessa galera que curte cinema, curte movimentações e treina mais para desenvolver cada um ao seu lado os movimentos que sonham em aprender um dia tranquilo, tamo junto aí, qualquer coisa comenta aí embaixo voltando sobre o vídeo de hoje, movimentos de coluna, eu fiz um desafio com o meu irmão pra ver quem aguentava mais tempo nos movimentos de coluna e de perna comecei com o Marta Borrão, que é a especialidade dele aí eu sou fraquinho demais nesse movimento, mas a flexibilidade que eu tô conseguindo com ele tá me deixando um pouquinho feliz aí ele foi uma meditura da Quera de Rins com o Scorpion, movimento muito massa a contorção ali, eu não sei o nome desse movimento formal, mas é um movimento bem legal pra tá treinando e forçando novas, novas contorções, vamos falar assim, né são contorções novas, mas são até mais simples do que as que são mais conhecidas, tá por isso que às vezes você pode criar algo que vai ser simples pra você fazer, mas vai ser novo pra quem tá assistindo, entendeu então pra quem tá querendo treinar movimentos novas, você não precisa fazer tudo que o pessoal faz não, tá às vezes você tem uma ideia de um movimento que ninguém gravou, com um movimento simples que você tem controle, tranquilo voltando sobre alguns assuntos que eu vou deixar os movimentos passando quando eu vou conversar com vocês eu tô pensando em fazer uma série de vídeos respondendo os inscritos isso é porque tem muitas perguntas em alguns vídeos que eu tento responder, só que fica muito longa minhas respostas e aí eu decidi, eu tive essa ideia de gravar um vídeo meu espacate aí, voltando sobre o vídeo que a gente tá assistindo, tá passando aí, eu tô praticamente reagindo no meu próprio vídeo meio idiota, mas tá aí eu não consigo segurar muito tempo nesse espacate, eu fiz até um desafio aí foi o máximo que eu consegui segurar lembrando que eu treinei um antes, então eu acho que isso aí cortou bastante, minha perna tava bem acabada aí eu tentei de novo, daí eu fiz um corte no vídeo, só que na segunda vez eu segurei muito menos eu tentei fazer um chute, pelo menos ali, mas dá pra ver que fica bem fraco o meu irmão consegue fazer os movimentos de coluna dele normal, mesmo depois de ter feito, matava o rão, enfim aí, ah sim, eu esqueci de dizer, a gente gravou em dois dias diferentes, se eu não tô enganado eu se eu não tô enganado foi isso mesmo, mas o desafio da coluna, ele fez o mesmo dia que eu, tá aqueles dois chutes, o chute e o roubo mortal que ele fez pra frente, a gente gravou num dia diferente, se eu não tô enganado mas se não foi isso, bom, acho que foi dia diferente, passou aí, nem percebi, mas tá aí no vídeo, deixa é, pô, o mata-bomba dele ele segura muito mais tempo do que eu, inclusive isso conta muito é uma dica pra quem quer melhorar, é, treinar o básico de vocês muitas vezes tá, o que me fez aprender os movimentos com a reversão lá também, o irmão também foi a gente treinar demais a ponte, quando a gente era menor, a gente só treinava ponte, 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 ponte o pessoal, pô, só treina isso, só faz isso, né, o pessoal já tava fazendo mortal, treinando outras coisas a gente só treinar a ponte ali, quando chegou pra gente fazer o arco pra trás, a reversão foi direto, foi de primeira então, deixa o pessoal, ah, treinar 30 chutes, sei lá quantos movimentos diferentes treina o teu básico bem, se teu foco na coluna, treina a ponte muitas e muitas vezes porque isso vai contar muito, cara, no teu futuro aí, quando você for fazer o movimento de coluna vai sair, ó, perfeito, do jeito que você tá querendo, tranquilo? aí, ó, o exemplo mesmo é ele, ó, o tempo que ele tá segurando o mata-bomba fez uma variação aí do movimento, chegou com a perna, puxou, cara, então pra você ter um movimento de coluna, você tem que treinar o básico bem, tá, não adianta querer fazer coisa além do que você tá aguentando agora não, tem uma ponte razoável e querer fazer uma controlação tripla, algum movimento, é, doido aí vai acabar se machucando e vai perder tempo então treina bem o teu básico, porque você vai contar muito mais e vale muito mais a pena, na minha opinião ah, ah não, ah, a escala pra frente, ou espacate frontal, a gente chama aqui de escala abrir escala, zero escala o espacate frontal ele fez, ele segurou muito mais tempo é diferente daquele espacate que eu fiz no começo? claro que é, né, mas, é, eu acho que não, pô, acho que assim, na questão de dor, cara eu acho que os dois doem do mesmo jeito, não sei às vezes, né, por causa, claro, você treina, digamos, um movimento mais do que o outro você vai sentir mais dor em um do que em outro mas eu acho que as duas são incomodas pra caramba isso aí ele ganhou em mim, é, ganhou, ganhou em mim ganhou de mim também aí ele fez os movimentos ali tá, beleza agora vamos me vingar num vídeo de movimentos, de chute, né vamos gravar aí, fazer um desafio bom, voltando aí sobre questões dos vídeos de perguntas aí o pessoal quiser, façam as perguntas de vocês aqui embaixo e mandem, tá mesmo que seja uma pergunta que eu já tenha respondido algum comentário manda aí de novo, pô, responde essa pergunta aqui eu vou gravar um vídeo aí respondendo todas essas perguntas de vocês, tá fica, acho que fica melhor até mesmo pra gente explicar explicar digitando é complicado demais e às vezes a gente acaba deixando alguma informação e fica por isso mesmo, né então manda as perguntas de vocês que eu vou responder nesse próximo vídeo aí eu espero gravar já um vídeo logo nesse estilo outro movimento também que ele tava forçando aí eu só fiz mesmo o espacate é, o espacate e o mataborão ali foram os únicos que eu fiz até porque eu tinha gravado um vídeo antes que eu acho que foi o filme do Boica o vídeo do Boica ali que eu gravei eu não lembro se foi no mesmo dia ou foi um dia antes você lembra que nesse dia aí que eu gravei eu tava bem com a perna bem lascada mas até gravei bem, assim, não ficou tão ruim não tava porcaria, né, Mair? tava porcaria razoável ali galera, é isso daí, fique com Deus muito obrigado pelo apoio de que tá sempre assistindo os vídeos hoje foi mais um vídeo conversando mesmo com vocês sobre a questão da mudança do nome do canal e esses detalhes assim qualquer vídeo que vocês tiverem curiosidade ou perguntas manda aí nos comentários que eu vou estar respondendo segue a gente no Instagram fique com Deus e até o próximo vídeo valeu! tchau!